Senhor Presidente, há tempos que nós estamos discutindo o fim do fator previdenciário, mas a Rede Globo resolveu fazer uma reportagem de peso sobre as pessoas com 50 e lá vai fumaça, com 60 anos, perto de se aposentar, são colocados fora das empresas privadas. E aí a aposentadoria foi para o espaço e a dificuldade de ser empregado em outra empresa, não existe essa dificuldade, não tem oportunidade alguma. E esta casa que tem votado muitas PL, medida provisória que beneficia, inclusive os servidores públicos, não sei por que não vota o fator previdenciário. Até para sair desse escândalo da imprensa, esse escândalo que tem na imprensa, que toma o tempo todo, aposto que a maioria das pessoas que estão próximas e aposentadas, ou já tem idade suficiente no fator 85, estaria na previdência, que é uma conquista do trabalhador, não é a dádiva. Agora, tenho certeza que qualquer um desses deputados, ou qualquer pessoa, passou dos 50 anos e a mulher dos 40, já não arruma mais emprego. Então seria bom que se votasse o fator previdenciário para resolver e muito o serviço dos trabalhadores.